A recompensa variável leva ao desenvolvimento de um comportamento compulsivo, no qual o uso do smartphone ocorre de maneira automática e repetitiva, muitas vezes sem controle consciente. Essa compulsão é reforçada pela constante sensação de poder perder algo, caso não verifique o dispositivo. Esse ciclo de recompensa variável e comportamento compulsivo torna o smartphone um dos dispositivos mais viciantes da atualidade, nos mantendo conectados e buscando novas interações, mesmo que essas nem sempre tenham um valor significativo para nós. Em resumo, o vício em smartphones é um fenômeno profundamente enraizado nos mecanismos de recompensa do nosso cérebro, explorando a incerteza e a dopamina para manter nossa atenção presa às telas. Essa combinação de recompensas variáveis e comportamentos compulsivos cria um ciclo difícil de quebrar, nos fazendo buscar incessantemente a próxima notificação ou atualização, mesmo que muitas vezes sem real necessidade. Assim, o smartphone se torna um caça-níquel pessoal, onde a cada toque esperamos encontrar algo novo e gratificante. Se queremos retomar o controle sobre o uso das telas e reconectar com a vida real, é essencial entender como esses mecanismos agem sobre nós e criar estratégias para reduzir essa dependência. No fim, cabe a nós. Cabe a nós redefinir os hábitos para viver com mais intenção e menos impulsividade. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, blá 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 blá. Então valeu. Tchau, tchau.